Então, Rodrigo, conta-me lá qual é o teu nome completo. Rodrigo Filipe Marques Santos. E quantos anos tens? Nove. Qual é o clube que representas? Quinta do Lago. E há quantos anos é que jogas golfe? Três. Três golfe e há dois anos de competições. Já tens jogado, portanto, a competição drive? Sim. E que tal? Gostas de, ao longo do ano, poder jogar alguns torneios do circuit drive? Sim. Achas que é importante para preparar para este campeonato nacional? Muito importante. O que é que tu gostas mais no golfe e o que é que gostas menos? No golfe gosto mais de divertir e dar bons shots. E há alguma coisa que gostes menos? Ou é tudo bom? Dar bons shots e os todos... E os duplo bogies. Costumas acompanhar algum jogador português famoso que joga no circuito? Algum que tu gostes de ver jogar? Sim. Acompanho o Pedro Figueiredo. O Mel Galeveia. Muito bem. E, portanto, a tua ideia é um dia poderes jogar assim como eles, é isso? Uhum. Conta-me lá sobre este campeonato. Como é que ele te ocorreu, estes dois dias? Eu sei que esteve muito calor, não deve ter sido fácil. Não. No primeiro dia foi assim, eu comecei bem, mas depois cheguei ao segundo par, sim, e furei, e depois pensei, já passou, e depois consegui fazer dois pares. Muito bom. E no final do primeiro dia não ias à frente? Não ia em segundo. Pois. Com um ponto de desvantagem. E então hoje quando foste para o campo acreditaste que podias dar a volta? Sim. Quando é que sentiste que estavas a começar a dominar? Comecei logo no primeiro bem, no primeiro empatei logo. E a partir daí sentiste que a coisa poderia correr bem o dia todo, é isso? Sim. E depois que correi sempre bem, os tipos já estavam muito bons, tudo. Conhecias este campo? Sim. E gostas deste campo? Sim. Já cá tinha jogado muitas vezes, não? Já joguei, sim, tinha jogado aqui muitas vezes. Sim. Então e conta-nos lá quem é o teu treinador? O Zé Ferreira e o Nuno. E o Nuno? Nuno Silva. Nuno Silva. Então e gostas de trabalhar com o Zé? Sim. O que é que tens aprendido com ele assim de mais importante? Agora, antes fazia maus resultados e não conseguia acertar bem. Agora tive uma aula com ele e já consigo. Melhor. Temos trabalhado em todas as áreas do jogo. Temos tentado este time no jogo curto, que é uma área muito importante, que às vezes fica um bocadinho para trás. Temos de fazer ver aos jogadores mais novos a importância que isso tem no jogo deles. Trabalhámos bastante pato. O jogo cumprido foi mais no primeiro ano. Agora faz um ano e meio, quase dois. Começámos a trabalhar. E neste último ano, temos de estimar o jogo curto. Inicialmente foi mais do 5, porque ainda não tinha o 5 antes ele morir. Hoje em dia o jogo está mais certinho e a manter. E insisti mesmo muito no jogo curto e na gestão de campo. E das emoções. Nas emoções. Rodrigo, conta lá. É muito importante para ti ser campeão nacional? Sim. Era algo que tu achavas que era possível ou é uma surpresa saís daqui como campeão? Era uma coisa que era possível. Portanto vinhas mesmo preparado até mentalmente para isso? Sim. Conta-nos um pouco como é que defines este menino como jogador. Que pontos fortes é que ele tem? Que pontos fracos é que ele tem? Eu acho que o Rodrigo hoje em dia é um jogador já muito completo para a idade. É um jogador que bate muito forte na bola. Tem uma distância muito grande para... Podemos falar do meio de 9 anos. E eu acho que isso é uma vantagem. Tinha limitações no jogo curto e na parte, sobretudo com estas idades, quase todos têm. Partes estão de emoções. Gerir aquele furo, aquele mau shot. Então trabalhámos muito nessas áreas. E acho que ele é um jogador hoje em dia muito mais forte. Sabe estar no campo. Já mostrou isso. Mostrou um pouco mais calmo. Uma tranquilidade maior. Os 3 torneios por princípio ganham os 3. Portanto já mostra uma maturidade bastante elevada. Acho que é um jogador à idade muito evoluído. E uma última questão é mais um menino do Algarve que sagra campeão nacional de jovens. Eu lembro-me que, por exemplo, o Calvin Holmes e outros jogadores de Vila Moura que isso aconteceu. Portanto continuamos a ter fornadas a virem do Algarve. Vila Moura é uma grande escola de golfe. Nós estamos ali ao lado. Decidimos também ameaçar um projeto também nas mesmas linhas, com torres diferentes, mas na mesma ótica. E acho que é bom para o golfe nacional que haja mais projetos como o nosso. Estamos aqui para nos ajudar. Apesar de que representamos clubes diferentes, mas no fundo, neste caso então sendo do Algarve faz sempre um certo gosto. E tendo em conta até que depois no drive, afinal drive é uma final por regiões, acaba por ser muito importante. Acho que é assim que tem de ser visto. Nós pelo menos vemos que é assim. Ok, muito obrigado aos dois e parabéns. Obrigado.